Astronauta Libertado Astronauta Libertado Astronauta Libertado Minha vida me ultrapassa em qualquer bota que eu faça Tenho um grito no escuro, sou parceiro do futuro Na revolta de galáxia Falei adeus Sei que eu sei que eu sei Por filho, cor e espaço Não me venho nem me faço A volta do anis É que eu me venho e me faço Minha dor é cicatriz Minha morte não me quis Minha morte não me quis Braço de dois mirando Eu nasci sem ter idade Sou casa do soporteiro Sou baiano estrangeiro Meu sangue é de gasolina Correndo não tenho mágoa Meu peito é de sal de fruta Bebendo no capo d'água Vai, vai, me dá, vai Astronauta libertado Minha vida me ultrapassa Em qualquer volta que eu faça Tenho um grito no escuro Sou parceiro do futuro Da reluzente galáxia Pássaro, pássaro, pássaro Meio o rio no escuro, sou parceiro do futuro Na relu de galáxia Pássaro, pássaro, pássaro Meio o rio no escuro, sou parceiro do futuro Na relu de galáxia Pássaro, pássaro Pássaro, pássaro Astronauta